Olá, boa tarde, sou o Rafael Leão, estamos aqui para fazer mais um sorteio da promoção Body Modification da comunidade do Orkut. Para quem não conhece, a gente, nós somos o Darchan Tattoo Shop, eu, o Júnior, eu, aqui é o Dentinho, e ponta cabeça, tá gente? Então a gente está aí na pegada, estamos na Body Art. Vamos fazer o sorteio, como sempre, pela putaria do site random.org, tá? A última postagem foi feita ontem, dia 27, tá? Por Zuka, número 356, então, postagem do número 1, a número 356 está concorrendo, exceto a meia dúzia de galera que já ganhou aí. Vamos lá, a gente tem umas coisas aí para sortear, inclusive o Microdermal, quem morar aqui por perto pode vir colocar, senão escolhe outro prêmio, beleza? Vamos então fazer o sorteio, olho na tela, vamos lá! Número 276, vamos ver quem foi o Felizarna dessa vez. Boa, Felizarna, né? Número 276, 276, do Dintos e 76, Dona Mariana, vamos ver de onde que ela é. Da Austrália, puta que pariu, velho! Vamos ver, pelo menos ela deixa a porra das... Ah, pelo menos ela curte umas bandas boas já, mas ela tem um bocado de emo. Beleza, gosta de Alma, de Angra, Altar, Apocalipta, né? É, Fantasia, Black Label, Black Sabbath. Meu, vamos lá, é isso mesmo, número 276, confirma aí. Vamos ver o que essa menina quer, da vida, né? Esse cara tem certeza que não quer, tem mó cara de emo. Nosso cara vai se cortar com uma faquinha em casa. Beleza? Então é, pra hoje é só isso.